E a nossa secção de entrevista é para mim, evitado que nós estivamos nos informar para cá, mas na seda, nós temos uma pessoa de um artista, que é bem mais popular aqui, né? Ah, e Xeir, e Xeir, muito, e Xeir, felizmente. Bom dia, na boa rádio escuta, e rádio de alta, então, bom dia também, na boa mesa da minha pessoa. Nós estamos em uma boa companhia aqui, com outro colega mais de volta, com o teu nome, felizmente. Bom dia, meu nome é Janice e se chamam Aludim. Aham, Janice e se chamam Aludim. Ok, fama, me conheci. Conta-nos que cultura tem para lo que está a tratar, seja da proiecte como são, também conta-nos, se chama Aludim. Ah, bom, sim, nós temos uma atividade em conexão com o dia 25 de novembro, quarta dia sábado. Então, nós temos um pari robin com algum artista que deve ter a Ribacaia para assinar essa repartição de algum banchi, algum flyer, que seja, para conscientizar eles também, para ter em conta que o dia aqui, sobre a Congobê Binh, tem um hobby de violência que está tomando lugar, então não, isso não é mesmo, mas em geral, então nós também precisamos de Enem no dia 22 de novembro de Ribacaia. Se você está no dia 22 de novembro, você acha que é o quadro de Nabucos com a menina? Sim, correto. E a fecha é a fecha, a fecha é a fecha no dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro, sim, correto. Dia Internacional de Violência contra Enem. Ok, então você está antecipera, você está começando com o ativar a Fornir? Dia 22, sim, dia 22 de novembro. Para mim, sim. Para mim, sim, nós começamos a preparar duas lunas de Alantá para as atividades, mas nós vamos nos ver no dia 22 de novembro, então nós começamos a nos ver no dia 22 de novembro. Dizemos que nós vamos nos ver no dia 22 de novembro. Sim, no dia 22 de novembro, nós vamos nos ver no dia 22 de novembro, então nós vamos nos ver no dia 22 de novembro. Como fundraising, para nós, eventos que nós temos no dia 25 de novembro, como é um evento que nós vamos nos conviver a fazer 10 escolas, que está mais ou menos 250 de novembro, para vir na seda mês para nós organizar um dia educativo, então interativo, porque nós vamos nos ver no dia 25 de novembro, então nós vamos nos ver no dia 22 de novembro. Sim, nós vamos nos ver no dia 25 de novembro. Nós vamos nos ver no dia 22 de novembro, então nós vamos nos ver no dia 22 de novembro, então é sabro. E a intenção está para nós, para nós, mais ou menos, nós vamos nos ver no dia 12 de novembro? Sim, correto, nós vamos nos ver no dia 12 de novembro. Sim, nós vamos nos ver no dia 12 de novembro para fazer coisas um pouco mais legal, um pouco mais ducho, um pouco mais atractivo, e nós vamos nos ver no dia 24 de novembro para fazer as mythos, então nós vamos nos ver no dia 12 de novembro para se ficar legal aí um pouco mais legal. Então estamos atractivos de jenia, um pouco mais legal, um pouco mais legal mesmo, então tudo bem, então estamos com a gente, o que estão sempre começando a dizer, até o que nós vamos nos ver no dia 25 de novembro, uma etapa mais ou menos três horas já tarde, sim, um dia de tarde, nós estávamos em Tareba Caia, em diferentes bairros, em diferentes supermercados, em diferentes partes de Corçó. Nós estávamos começando a promover na área de Santa Maria, e depois nós vamos mais ou menos em parte do Norte do Verde, passa inteiro atrás, passa de Marcena, passa de outra banda, vai um rato na banda riba, vem back, mais ou menos tem três horas na sede. Sim. Então, eu quero ir para a gente, ou para a gente, para estar atento, para ir para ver a nossa Caia. Nós temos alguns t-shirts que nós mostramos, que é a Itata, e nós vamos ver conosco, conosco, né? Então, nós vamos ver conosco, nós vamos ver conosco também, para assinar, fazer cooperação, assinar do nação. Ou se não é uma cooperação, mas ao menos está por um rato, então você tem o que nós temos de explicar. Sim, correto. O que é um rato? É um rato. É um rato. Então, eu vou ver conosco, um dia em abril, dia 25, que a minha natureza é público, te invitar para vir visitar a sede, não poder passar durante o nosso projeto, não, o que nós fazemos no passado. Mas o meu rato tem 35 anos de existência. Então, nós, como jovens, a take-over e PR, nós temos mais atenção na seda, então, põe seda mais do povo, para a gente conhecer seda mais tanto. Sim, mas é parte da juventude. Então, quando a gente tem mais atenção, é parte da gente grande, que é assim, então, eu acho que é jovens, e aí, como nós, o Kiko, da Parape, que é assim, então nós que é todos atraem e envolvidos também em atividade de seda. É interessante, é verdade, porque nós temos a missa da seda, está apresentada, assim, o cara é um novo novo por aqui. Sempre a gente vê a seda, nós temos uma figura, que é mais adulto. Sim. Você está jovem, jovem, mas, assim, é um tremendo trabalho, promovendo o projeto de seda. Então, e Jair, me diga agora que o ano passado, você vai partir e chamar de bandeira. Bandeira, correto. É, aqui você tem algo para partir, mas não a bandeira. Algo só que está, está de trem de juventude também. Sim, correto. E o banco não tem mensagens que viram para você, para stop com violência. Então, já, nós também tem um flyer, não dá-me para ler. Então, eu acho que, se importarmos para cooperar com algo ou assim, eu vou fazer um pouco de tempo para escutar mensagens, e, assim, eu vou fazer um flyer também. E, assim, eu vou fazer um talk também. E, assim, eu acho que... Eu acho que a gente pensa que é violência contra uma mulher. Então, você tem espaço para ouvir que a violência é muito amplo, é muito grande. Então, eu acho que a gente tem lugares de diferentes formas. Diferente pessoas, em grande, em Hombra. Porque o povo já não tem nada mais잖아요, mas só para comida, para medo, então, com as consejitas, eu acho que você tem uma flyer também. tem de que conosco em Ibiza, então, já sim, não estamos a informar de tudo isso, não? Então, já como eu já ia mencionar, a violência não é somente contra a gente, mas também, quando a gente não olha, quando a gente não olha, quando a gente não olha, tem que parar a violência entre gêneros, mas também, quando a gente não olha para o centro de dama, nós estamos em um centro que não está consciente que o costa passa de todas as bandas, então, nós não queremos ignorar uma banda, então, para a gente, no riba, e para a gente, 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 também, nós estamos em um centro que está aberto para qualquer coisa. Eu quero que vocês compreendam, tem violência para o homem também, o homem também tem que suportar o abuso, como assim, né? Sim, correto, mas a gente tem que manipular, sim, manipular, agredir, sim, correto, não é? Sim, correto, não é? Sim, nós estamos manipulando, não é? Nós estamos abusando, agredindo, então, batendo, então, tem coisas diferentes. Emotão de abuso. Como é, na corção, sim, seguro, na corção. Tudo bem, tudo bem. Mas, como nós estamos na corção, nosso papo é parte de corção, então, botando aí na corção, segura, segura, então, para não estar tendejo, porque, pessoal, já, é um homem com o bebê, e que mande, ah, eu tenho um tiki macho, você, como, eu, 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 eu. Então, esse é um, eu, eu estava pensando, é, é, isso me dá muita coisa cambia, por causa de um homem com 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 um homem, ou por, em, ah, essa coisa é muito estranha, na maioria do mesmo, tipo, pueden manipular muito bom, mas fica um pouquinho estranha para um homem com um homem com um homem com um homem com um homem. se agrediu, se machinou com um vovô blousado para morrer de um vovô, isso é estranho. Isso é um grande hobby de publicidade, isso é estranho com um homem. Isso é sentir amor. Ok, ok. Na teoria, é consciência contra o abuso de duas bandas. Isso é correto. É uma parte de duas bandas. Eu acho que é parte de muitos também. Eu acho que é parte de um grande, fora. Eu acho que é parte de um... Eu acho que é um... Eu acho que é uma idade. Mas a maioria é um grande que vai ser de uma ou duas bandas. Mas a família não pode estar obrigada a fazer ela. Não tem um beijo. Então é uma sorte de abuso. Eu não me sinto muito bom. Eu não estou... Eu estou na casa, eu estou com o senhor. Não tem um beijo, não tem um beijo. Não tem um beijo. Então é uma sorte de abuso. Por exemplo, para a mamãe, para a tata brincar. também é uma sorte de abuso, porque é malo, sim, correto. Por exemplo, ele tem um vídeo que vai viral de Ray Rice, que dá ao seu parceiro de um elevador. Então ele tem uma atenção para os jovens. Então ele tem uma chance de falar sobre os jovens. Então ele tem uma chance de falar sobre os jovens. Então ele tem uma chance de falar sobre os jovens. Então ele tem uma chance de falar sobre os jovens e o abuso. Sim, correto. Então vocês vão partir, vocês já sabem, no dia 25, o mês também tem... Sim, no dia 25 é o que nós estamos a falar, é um debate entre jovens e escola. Isso é um lugar centralístico, no mês do mês. É de dois cedas, na Rousseffelt. Então, vamos lá. Vamos lá para o jovens. Antes de jovens. Ok, ok. Vamos lá para o jovens. E nós também temos um lugar. Então vamos para o povo de Corsão, então vamos lá para o povo de Corsão. Vamos lá para o povo de Corsão. Vamos lá para o povo de Corsão. Sim, sim. Vamos lá para o povo de Corsão. Vamos lá para o povo de Corsão. Vamos lá para o povo de Corsão. Então, agora vamos lá para entender o que você sente, o que você expressou, o que você sabe. Então, eu vou fazer isso aqui no seu mundo, então, assim eu vou traçar o nosso sistema. Então, se você tem também o portal que está presente para experiências e debates entre jovens da escola, eu vou te convidar. Então, eu quero evitar agora que todos os pessoas estão presentes, não podem estar presentes para experimentar, para ver o que o governante pensa em parte de violência. Esse está já... Dia 25 de novembro. Ok, ok. Você já sabe agora que vai ter um acontecimento de partimento de banchi, no ponto de vista estratégico de Corsol? Sim, correto. Ah, foi o leite também da parte? Sim. Eu posso dizer que nós não precisamos de partimento de banchi, mas nós precisamos de dança também para cooperar com nós. Sim, correto. Então, como dança, nós precisamos de partimento com o leite, então... Correto. E banchi não. Diga com o leite, diga com o leite. Bem... Com o leite é algo que eu quero mais ou menos turismo. Turismo é algo que eu quero mais ou menos. Turismo é algo que eu quero. Sim. Ok, ok. Ok, ok, ok. Então, a maioria tem um negotiating, assim, De forma distante, nós nosso... Um... Tufois... Tufois.. Tem um perto. Seu jovem que tufois, é o tipo. Então, é... Então, assim... Vamos aproveitar... Um... Um... Usar um... Um... Talento. Sim. Esperanto seja... Eu presto... Eu presto em Dubai para o aporto. para não me desenvolver. Então, você tem que fazer um compromisso. Você pensa que é enorme, é bom. Você pensa que não há oportunidade para poder fazer a troca. Então, nós temos que dar uma chance para expressar o talento. Para ganhar mais. Agora, você tem que fazer um compromisso. Agora, você tem que ganhar mais. Então, você tem que experimentar um pouco mais também. Então, você tem que fazer um compromisso. Então, você tem que fazer um compromisso aqui. Então, eu quero voltar para a casa. Agora, nós temos que ir para a casa. Sim, não tem que ir para o Zimbabon. Vem para a casa. Sim, correto. Então, você tem que ir para a casa diferente. E aí, nós temos que ir para a casa. Então, é algo legal. Algo... Um Acabamento. Mas, ainda não tem que ter consciência. Mas, o ano passado, você tem que fazer uma figura não popular em nossa comunidade. E aí, você tem que ir para o artista. A gente acompanha bastante. Sim, correto. A gente não sabe como um trailer. A gente não sabe como um trailer. A gente não sabe como um trailer. Nós temos diferentes figuras. Nós temos Amos. Sim, correto. Nós temos tipo de bebê. Diferente artista. Sim, correto. E não tem alguma coisa. Não tem alguma coisa. Está presente. Não é um tanto com o ano passado. Mas também tem alguma coisa que está presente. A queda que está presente na mente. Não está mesmo. Então não é disponível. Para ajudar. E é uma boa coisa aqui. Então... Já sabe agora. Essa é a ideia de começar a fazer quatro horas? Não, já sabe agora. Foi 10 horas. 10 horas e meia. Sim, correto. 10 horas ou 14 horas. Sim, mais ou menos. Então, você tem um tempo específico? Não. Nós temos diferentes partes. Nós começamos na área de Santa Maria. Vamos... 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 Vamos lá. 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 o interesse para que partem aqui, no sentido de que a gente não se põe atenção, a gente não se põe atenção, mas se não tem caso de que a gente não se põe a violência, a gente não se põe a violência, mas não se põe a violência, mas nunca se põe a violência, ou se põe a violência, mas sempre se põe a violência, e parte da prevenção é algo que não tem mais aqui, não é parte da violência só, mas não tem mais nada que a gente passa, não tem parte da prevenção, então ... se falta, nós teremos de vontade de Jay, então teremos de novo um ano, botanhas, não estão deames, não estão de vontade de entrar aqui, Então, sim, a violência é o que está no lugar, mas também é o que está interessado em outras coisas. Então, é o que está no lugar, mas também não é o que está no lugar, mas também é o que está no lugar. Então o que está no lugar é mais fácil? Não há nada de falar sobre informação. Então, o nosso futuro é muito grande. O nosso futuro é muito grande, então, o nosso futuro é muito grande. Então, o nosso futuro é muito grande é muito grande, Não me avisa hoje, se você não está comprando um jovem, nunca o vou ganhar sua atenção. Informação, papiamento, leza, a maioria já não te ajuda um jovem. Um jovem está um pouco mais... Agora aqui, a maioria é jovem, está mais prático. Então, você passa, por exemplo, uma comédia, algo comico, mas muito informativo. Quando eu fiz isso, eu escutei, atendia, atendia, atendia. Agora eu vou ler uma coisa de uma corrente, ou ler algo, eu vou dizer, ok, 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 prefere uma parte de violência, mas eu vou trocar, por exemplo, um papel. Então, por isso, eu vou trocar a parte preta com o branco, mas eu não sei o que é mesmo. Entendem? Então, não está mais prático, não é queira, 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 não é queira mais prático. Então, enquanto tanto nos queda, aqui é parte, você sabe, é parte bio, leza, 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 dá uma informação, senta de lá na televisão, papia, senta na rádio, papia, e não é queira, não é queira. Não é queira, não é queira. Não é queira. Ok, ok. Então, enquanto a rádio é grande, é maior, é maior, é maior, como se foi adulto. Eu não ouviu nada a escutar, mas se eu toque um pouco prático, algo festivo, ela saiu de aqui. Então, eu toque um pouco prático. Então, eu toque um pouco prático. Então, de maneira que o artista, eu toque um pouco prático. E eu digo, o que é isso? Eu falo um ano passado, no dia 25, eu falo, eu falo, eu falo, não gosto de parte de trailer, não gosto de parte de... Tu rende seu uniforme vestido, artista na riba caia, bandeira, praticamente um, 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 duas, porque eu falo que é droga, que você rende sua atenção. Eu falo, eu não tenha toda a atenção. E o momento, eu vou ficar com a corda mais ligada Agora eu sinto que as coisas não estão chegando Tem um impacto Isso falou, agregado Eu também me lembro de bom vista Eu vou passar o fívor de bandeira Você está no meu coração 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 Sim! É um ano que nós estamos no meu coração Um grupo de jovens Mas nós estamos no meu coração Nós estamos no meu coração Sim, correto É um ano que nós estamos no meu coração Nós estamos fazendo uma aliança com outras organizações Você está no meu coração? Sim, sim, correto Mas nós estamos no meu coração Sim, para prevenir Sim, correto Então... Bom, sim Isso aqui é muito importante É parte do grupo de PR Então... Nós estamos no nosso nosso projeto Nós queremos Nós queremos Estarmos Para cada Instância Organização Para optar Para fazer algo Sim E além da curva Para... Para... Então, o maior parte É um monte de as coisas e muito bom, muito bom, para que se juntem outras organizações para fazer uma ideia. Quanto é a banche? Quanto é a banche para a parte? Quanto é a banche para a parte. Quanto é? Sim. Então, há mil coches também. Mil coches também para a parte. Há 25 mil bandera. Não, não há mais. Quanto é a banche para a parte? Sim, sim, sim. Em total, há 5 mil segumes. Ah, 5 mil, é verdade? 5 mil a partir de 30 anos. Sim, sim, correto, correto. Agora, a banche para a parte, nós temos mais banche para a parte. Nós temos mais coisas para oferecer. Sim, não há mais variación. Banche para que não está atraíble de gênero moderno aqui. Sim, sim, não há mais variación. É a intenção para me mandar avisar hoje. Para oferecer algo atrativo. De uma maneira também... Um... Um... Um mensagem para a banche, não há mais? Sim, sim. O mensagem está com violência. Uhum. Então... Riba, é um flyer também. Sim, está violência entre gênero. Gênero, correto. Riba, correto. Riba, é um flyer também. Nós temos que ir para aqui. Riba, é um flyer também. Sim, correto. E o sede está vindo, tá? É emocionante. O sede até aqui. É um... 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 Cria, sim, correto. Não, mas isso também vira algo legal. Um... 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 Então, uma parte inferior, uma parte inferior, uma parte de conscientização. Então, eu estou... Um... Eu me lembro de uma pessoa em Damasco, que nos aporte o combate de violência contra o gênero geral. Sim. Tremendo. Sim, eu sei que você conhece aqui. Nós ouvimos, nós ouvimos, não é que é estranho, mas eu sei. Nós estamos no esquina, no supermercado, na mesa, não. No caso, não sei o que tem enquadro, de consciência, de correcção com o Dia Internacional contra o abuso em comunidades do mundo. Se está no dia 25. Mas eu sei que você está bem. Sim, é certo. Então, primeiro, se não se esqueça, nós queremos que vocês possam que vocês possam que as pessoas que possam cooperar com a gente aqui. Sim, é correto. Nós queremos que as pessoas que as pessoas que possam que as pessoas que possam que o dia 25. E nós também, nós vamos dar uma oportunidade. Claro, claro. Sempre, quando? Para um programa. Então... Escola, ou seja, não é permitido. Permitido. Para um mês, nós não podemos permitir. Correto. Então, nós vamos apreciar esse shopping mesmo. Porque assim, não é evento, aquilo não é possível. Hum hum. Como é com Mirtha? Mirtha está bom. Mirtha é bem. É bem, 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 bem. É um grande dizem que alguém está aqui. É uma tendência clave. É uma tendência de lugar. Mas por um jovem, o professor, o professor, você não tem de visitação? O professor, de uma forma grande. É bem, é bem. É um grande esmonte. É verdade. Mas tem muita gente que tem uma chance para vender, para fazer algo. E prova na mesa ou na porta. Sim, correto, correto. Mas eu vou começar um caminho. Eu tenho que começar um caminho para seguir. Se nunca não tiver uma chance... Antonieta é super... Se nunca tiver uma chance, nunca vou começar. Então, onde vou começar? Então, a maioria das pessoas dizem que é bom. Mas eu tenho um agame assim. Eu tenho um agame acostumado, eu tenho um agame... Então, eu sei também, como uma pessoa, sabe. Eu sei, por dar uma nossa chance. Para, de maneira óbvia, Antonieta também. Nós também temos o programa, sim? Então... Então, você pode dar uma boa chance para... Para mostrar o que tem. Para dar uma chance. É bacana, sim. Nós temos entendido que você está papando, motivando o projeto aqui. Você está maravilhosamente bom, maravilhosamente bom. Sim, sim. Papando o mundo, tomando palavras para Deus, motivando, explicando... Não, é tremendo, tremendo, tremendo. Eu quero dizer que você tem o futuro como jovem. Eu acho que você é um grande dirigente. Uma grande comunidade brasileira. Sim, você está olhando muito seguro. Sim, correto, correto. Sim, correto, correto, correto. Sim, correto, correto, correto. Sim, correto, correto, correto. E por que você é um éxito com esse projeto? Para já saber agora? Agora passa a que vai dar uma chance. 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 Porque tem uma chance para demonstrar com a nossa solidariedade. Ressol board de approach e luta contra a nossa comunidade. Sim, correto. Com certeza. A gente vai estar aqui ainda ainda e se você não adorbe, não pode ser legal. Ah, legal, legal, legal. É o éxito! É o éxito. É o éxito. Não é um éxito. Não é um éxito. E o éxito. E as pessoas são uma boa vista. E o éxito de um prospecto grande para o futuro. Sim, é uma boa camisa. Eu vou ser um guia de Mirtelismo, e você vai ser um líder para o desenvolvimento. Obrigado. Tchau.